E aí pessoal, eu sou o Gesserck, muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, nesse fim eu vim falar sobre as parcelas do auxílio emergencial, tá? Imagina esse cenário na sua vida, mas imagina mesmo, tá? Ter um negócio online, igual o meu, com potencial gigante aí na sua casa, igual eu faço aqui. Se você quiser, pode ser apenas donar as vagas, não sair do seu emprego, se você quiser. Ou sair do mercado de trabalho de vez, se livrar de cumprir horário, receber ordens, trânsito, chefe, ônibus, e ter o seu próprio negócio online. Algo seu, fazendo algo que você goste. A internet e esse método que eu vou te ensinar hoje, vão permitir isso pra você. Então o governo decide pagar mais duas parcelas de 300 reais do auxílio emergencial. Ou seja, vai ser pago a terceira parcela de 600 reais, tá? E o governo decidiu adicionar mais duas parcelas, no caso a quarta e a quinta parcela, porém com o valor mais reduzido. No caso, a metade do que vinha sido pago antes, agora de 300 reais. Isso já é certo, porém o que está sendo discutido, que será divulgado na verdade, é quando esse dinheiro será pago. Na verdade, o calendário. Certamente o mês é certo, no caso vai ser pago a quarta parcela em julho e a quinta em agosto. Porém, a data, os dias, tá? Os dias de depósito e pagamento para a população ainda será divulgado. O governo ficou de divulgar hoje, segunda-feira, dia 8 de junho. Ok? Então eu vou ler a matéria aqui relacionada a esse assunto, tá? A matéria publicada pelo O Globo. Então vamos lá. O governo bateu o martelo e decidiu pagar mais duas parcelas de 300 reais do auxílio emergencial. A informação foi confirmada por fontes da equipe econômica. A extensão do programa custará 51 bilhões. Nessa segunda-feira, no caso hoje, que eu gravo esse vídeo, dia 8 de junho, o governo pretende anunciar o cronograma de pagamento da terceira parcela de 600 reais. Vai ser pago a terceira parcela de 600 e a quarta e a quinta, como eu já disse, vai ser de 300 reais. Segundo técnicos do Ministério da Cidadania, o calendário será semelhante ao da segunda parcela. Isso referente à terceira parcela ainda, tá, pessoal? O benefício foi aprovado pelo Congresso em abril como forma de mitigar, ou seja, diminuir os efeitos da crise do coronavírus sobre a população mais vulnerável, principalmente trabalhadores informais. Na versão original, a ajuda federal seria de três parcelas de 600 reais, mas essa cobertura precisou ser estendida. Para estender o programa, o governo terá que modificar a lei que instituiu o benefício. O texto prevê o valor e número de parcelas do benefício. O formato atual do auxílio foi resultado de uma série de negociações entre o Executivo e o Legislativo. Inicialmente, a equipe econômica sugeriu pagar três parcelas de 200 reais, com base no valor médio pago a beneficiários do Bolsa Família. Parlamentares elevaram a proposta para 500 e, no fim, o presidente Bolsonaro acabou propondo a versão final de 600 reais. No fim da semana passada, ainda estava incerto se a prorrogação seria de duas parcelas de 300 ou três parcelas de 200. Agora, no entanto, ficou decidido que a primeira opção será a escolha do presidente Jair Bolsonaro, que, no caso, será mais duas parcelas de 300 reais, se a quarta e a quinta. Sobre a terceira parcela, o pagamento da terceira parcela, para o pessoal do Bolsa Família já está definido. Eu fiz um vídeo, esse vídeo aqui, é só clicar no izinho, que você será direcionado para ele, para saber certinho os dias de pagamento da terceira parcela, da quarta e da quinta também. Beleza? Para o pessoal do Bolsa Família. E o governo vai informar hoje o cronograma daquele pessoal que está cadastrado, que está inscrito no Cadastro Único e também os que fizeram a solicitação pelo site ou aplicativo do auxílio emergencial e esses foram aprovados. Será divulgado hoje, segunda-feira, o cronograma de pagamento da terceira parcela, ok? Então, para essas pessoas, a quarta e a quinta parcela ainda será divulgado, acredito que seja divulgado em julho e também a próxima em agosto, ou possa ser que já divulgue aí as duas em julho, tá? Então, não é certo ainda os dias, mas é certo que serão a quarta paga no mês de julho e a quinta paga no mês de agosto, ok? Então, vamos lá. Tem essa matéria aqui também. O governo pretende anunciar, como eu disse, na segunda-feira, o cronograma do pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Segundo técnicos do Ministério da Cidadania, o calendário será semelhante ao da segunda parcela, com a separação das datas entre os públicos beneficiados para evitar filas e aglomerações de pessoas nas agências da Caixa Econômica Federal. Então, está certo que a Caixa primeiro vai pagar os beneficiários do Bolsa Família, de acordo com o último dígito do NIMS, o número de identificação social aí no seu cartão, depois fará o crédito em conta poupança digital para os trabalhadores informais, por ordem do mês de nascimento, permitindo o pagamento de contas e de compras via cartão digital ou QR Code. Para sacar os recursos em espécie ou realizar transferências para outras contas de Caixa ou em outros bancos, essas pessoas terão que esperar cerca de 10 dias a partir da data do depósito na conta digital. De acordo com o último balanço da Caixa, o auxílio já foi pago para 58,6 milhões de pessoas, totalizando 76,6 bilhões, considerando a primeira e segunda parcela. Outras 11,1 bilhões de pessoas, de trabalhadores, estão na fila à espera da análise dos dados da data breve. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que espera receber o lote com o resultado das análises até a próxima semana para definir as datas dos pagamentos que também vão obedecer o mês de nascimento. Assim que os dados forem transmitidos pela data breve, o banco tem dois dias úteis para começar a pagar. Ok, pessoal? Então está aí os dados importantes sobre o auxílio emergencial atualizados sobre a terceira, quarta e quinta parcela para quem recebe e foi aprovado aí no auxílio emergencial. Assim que sair a data, o calendário aí da terceira parcela, eu vou fazer um vídeo e publicar aqui para vocês, para vocês ficarem por dentro, beleza? E também da quarta e quinta parcela, mas o foco por enquanto será na terceira que em breve ou logo logo farei um vídeo. Acredito que hoje ou até amanhã eu publico esse vídeo para vocês sobre o cronograma da terceira parcela do auxílio emergencial, beleza? As datas certinhas, os dias de pagamento para vocês, certo? Bom, então é isso, espero ter ajudado aí com mais esse vídeo. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar aqui no canal. Deixe seu like, comente aqui, eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo. Se você tem dúvida, deixe aqui embaixo também. Até o próximo vídeo, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho